Deputado Edmilson, você já conheceu um pouco desse pacote de projetos? Olha, o pacote, toda vez que se fala em combate ao crime, todo mundo deve ser a favor, né? Quem é que não quer a investigação do Flávio Bolsonaro? Quem não quer entender por que um motorista, assessor dele, consegue em três anos abocanhar sete milhões? Nenhum deputado consegue ter sete milhões assim, líquido. Então vamos combater o crime. Acontece que não há uma proposta, por exemplo, para conter a violência contra a juventude negra da periferia. A lei tem que tratar desigualmente os desiguais. Então, quando se libera, por exemplo, para o policial o direito de trabalhar e defender sua vida, isso a lei já preserva. Mas quando se estabelece expressões pouco objetivas, tipo assim, da depender do estado emocional, o policial que matar, mesmo que seja um tiro na nuca, ele diz que estava sob forte emoção e ele então não responderá, conforme a lei hoje do alto de resistência. Ora, o fato de ser policial não dá direito de praticar pena de morte, como hoje ocorre no Brasil. O policial é para garantir paz e segurança, é para merecer a confiança do cidadão, é para garantir paz social, não para fuzilar pobres negros da periferia, desempregados. Então, propõe-se aumentar as penas com o armamento flexibilizado. Certamente, os crimes de feminicídio e a violência contra essa população mais carente aumentará. Até mesmo a questão de colher o DNA, obrigando uma vítima que pode ter cometido um crime e está pagando pelo crime já condenado, a provocar provas contra si mesmo em outras situações. Então, tudo isso deve ser debatido com muito carinho, para que não se cometa violências contra a Constituição Federal e não se crie uma situação de explosão do sistema penitenciário e explosão do índice de violência no país já são insuportáveis. Deputado, essa questão da legítima defesa na ação policial, que é um dos pontos do pacote, isso pode acabar agravando esses índices aí que o deputado mencionou, dessa grande violência que é sofrida nas comunidades pelos jovens e negros? Pelo contrário, o que você vê no pacote, aliás, até corrigindo uma imprecisão do deputado, não há aumento de pena, não há modificação nesse sentido de aumento de pena no Código Penal. A maior parte das modificações são no Código de Processo Penal, são questões de procedimento e na lei de execuções penais. Então, para você falar sobre um projeto, é importante que você leia o projeto, você conheça cada um dos projetos para você falar com propriedade dele. Então, antes de qualquer coisa, existe sim a política pública para conter homicídios contra a juventude negra, contra a juventude branca, contra a juventude anã, asiática, transexual, porque o homicídio é o mesmo para todo mundo e a progressão de regime, também dentro do Código de Processo Penal, é a mesma para todo mundo. A partir do momento que você modifica e enrijece a punição para todo mundo que comete todo esse tipo de crime, inclusive os crimes cometidos por policiais, porque a gente sabe que nenhuma instituição é santa, nenhuma instituição é imaculada, imune a erros, existem falhas em todas as instituições, aqui na Câmara, na Polícia, na Presidência da República, enfim, e mais, existem medidas sim para combater as suspeitas levantadas aqui pelo deputado em relação ao caso do Flávio Bolsonaro, em relação ao caso do motorista. Os crimes de colarinho branco são justamente esses, em que o deputado se confundiu ali na questão das penas, que você tem uma modificação efetiva no Código Penal para que seja, aí sim, aumentada a pena para quem cometeu esse tipo de crime. Ou seja, justamente todos os pontos levantados pelo deputado, e aqui peço data máxima vênia aqui para discordar, são esses mesmos que estão sendo alterados justamente para solucionar esse tipo de problema. E o problema não tem raça, o problema não tem cor, o problema não tem idade, o crime é cometido quanto qualquer um. E me causa espanto falar sobre a questão do DNA, quando o que foi colocado, se vocês prestaram atenção no que o deputado falou, é de que muitas vezes a vítima é obrigada a ter o seu DNA coletado uma vez que ela foi condenada. Mas peraí, se ela é vítima, como é que ela foi condenada e está cumprindo pena? Ou ela é vítima, ou ela é o criminoso que cometeu o crime. Não, como assim as suas coisas? Não pode ter sido vítima de outro crime? Não, pode ter sido vítima, mas aí é um processo diferente. Ou não se julga no mesmo tempo um processo penal, mesmo porque a pena no processo penal é intransferível, intransponível, um dos avanços de direitos humanos que a gente teve, ou ele é julgado no processo como réu, ou ele é julgado no processo como vítima. Não existe os dois ao mesmo tempo. É uma confusão, uma imprecisão. E como é que se pode falar em produzir prova contra si mesmo se o crime já está aprovado, ele já está cumprindo pena, e aquela amostra só vai ser utilizada em investigações futuras caso ele volte a cometer algum crime? Ou seja, o cara já está admitindo que ele vai voltar a cometer algum crime, e vai falar, não, 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 não pega meu DNA não, porque eu vou voltar a cometer algum crime, e aí eu vou estar produzindo prova contra mim mesmo. Isso aí é uma esquizofrenia ideológica gigantesca.